O sorteio eletrônico relativo ao processo selativo do IFES, edital número 55 de 2021, para oferta de vagas na educação profissional técnica de nível médio, cursos concomitantes, subsequentes e cursos proeja. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores. João Marcos Marito Calado, Leandra Amaral Klein, Tiago Corrente Souza, e acompanhado pelas testemunhas Ana Lúcia Saraiva Tebas, Clara Marques Bodarte, Tiago Teixeira Vieira. Tradutor e intérprete de Libras, Clara Marques Bodarte. Conforme previsto no edital, a seleção para ingresso na educação profissional técnica de nível médio nas formas concomitante, subsequente e proeja, na modalidade presencial, será efetivada em etapa única, por meio da realização de sorteio eletrônico, via sistema específico para este fim, às 9 horas do dia 6 de agosto de 2021, no Cefor. Os sorteios serão realizados por campos e cursos e os números serão sorteados aleatoriamente, independentemente do número de vagas disponíveis. Para fim de auditoria, será gerada uma semente que é um código que permite a qualquer pessoa reproduzir o sorteio em qualquer lugar ou computador. Para realizar este procedimento, basta seguir os passos descritos no edital e auditar o sorteio. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado e, em seguida, será apresentada a semente para que esta seja utilizada em futuras conferências. Daremos início agora ao sorteio dos seguintes códigos de vaga. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é João Marcos, eu estou aqui com o Leandro. Eu vou realizar o sorteio agora do código de vaga 110, curso técnico concomitante em eletromecânica noturno, campus Cachoeiro de Itapemirim. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Pronto, a partir de agora vocês já estão visualizando minha tela. Este aqui é o sistema do sorteio. Eu vou escolher o curso técnico concomitante em eletromecânica noturno, campus Cachoeiro de Itapemirim. Então, como eu já escolhi o arquivo, o sistema automaticamente já reconheceu o número total de candidatos, 107 candidatos se inscreveram para este curso. Todos os candidatos, como pode ser visto, ganharam um número de sorteio em ordem crescente, de acordo com o número de inscrição do candidato. E aqui também na tela é exibido a modalidade de concorrência na qual o candidato está concorrendo. Eu vou, a partir de agora, pegar o nome do curso, dar um nome para este sorteio. Então, coloquei o nome aqui no sorteio. A partir de agora, eu vou realizar o sorteio clicando no botão Sortear. Então, o sistema, como vocês podem ver aqui embaixo no download, ele já fez o sorteio e já é possível ver aqui o horário que o sorteio foi realizado e a lista oficial com as posições que cada candidato ganhou. Então, eu vou passar bem devagar para todo mundo poder identificar a própria posição. Vou rolando a tela até o último colocado. Pronto, chegamos ao fim da tela. E aqui embaixo a gente consegue ver as informações e a semente utilizada. Eu vou deixar a semente copiada por garantia, mas aqui no arquivo gerado do sorteio tem a semente. Esse arquivo vai ficar disponível para todo mundo. Então, eu vou fechar aqui. É mais para vocês poderem conferir. Sorteio realizado. Sorteio realizado.